Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Victor trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal VFBS Games E hoje galera a gente traz mais um vídeo de Conquestor Blade Galera, é o seguinte, a gente, primeiro vídeo aí ficou muito longo E a gente decidiu fazer vídeos menores pra vocês com uma ou duas batalhas aí E fazendo as missões, claro, mas o primeiro foi a gente vendo todo o tutorial, histórias, enfim Beleza, acabou que eu nem coloquei o vídeo do começo naquele vídeo por estar muito longo Mas enfim, vamos pra próxima, olha o escudo maluco, que isso, tá rosanando aí, cara Tá, a gente vai abrir as barricadas, a gente vai, árvore de unidade, vamos lá A gente ainda, querendo ou não, tá no tutorial, a gente vai liberar os servos Era rústica, a primeira unidade nossa aqui, pelo jeito A gente vai destravar Tá É, a gente liberou que é um cara bem fuleira, mano Olha, tá com uma mini foice aí de cortar arroz, tá ligado? Tá, a gente vai pra barraca Infantaria Produzir, sim Tá Então a gente tem mais uma unidade aí pra utilizar no campo de batalha Se for isso que eu entendi Vamos lá Beleza Beleza Tá Tá Então a gente conclui mais uma missão E agora a gente tem que ir, aqui mesmo, falar com o xerife Quem é? Ah, é com ele mesmo Tá, a gente relatou Cada unidade tem uns pontos fortes e fracos O segredo é como usar todo o seu potencial Garotos, machinais, dispensa o meu serviço Se quiser soldado de verdade, converse muito no futuro Posso fazer um kit de unidade mais comum dessa terra Preciso apenas de materiais necessários Beleza Vamos completar essa missão A gente passa aí pro nível 6 A gente vai aceitar uma outra missão É, a prática da reperfeição É importante que o domínio das artes da guerra Implore que identifique seu treinamento Senhor da guerra participe de batalha no acampamento de treinamento Tá, então a gente já vai aí pra outra Outro local Vai até o xerife, participe de batalha no acampamento de treinamento Tá Ah, descobri onde a gente veio Ah, aqui a gente ganha uns pontos, galera Legal, beleza É A prática Acampamento Eu tenho que fazer acampamento Acampamento de treinamento, beleza Entrar na batalha no campo de treinamento Tá Precisava de nível 3 pra participar de uma batalha de cerca Eu precisava de nível 2 Ou seja, esse treino é bem pauleira Preciso capturar a bandeira E matar o inimigo pra reduzir a pontuação, galera Esse é o objetivo desse modo Então é, vamos ver quanto tempo a gente demora Ah, já foi, já pronto A gente já Tá podendo começar aí Uma batalha Tá, vamos A gente pode estar adicionando aqui os Eles E a gente vai estar utilizando eles Os Os servos Cara, é muito escravo isso, né O maluco É Nossa, a gente demora pra carregar um pouquinho Nossas unidades Mais atrasado Do que pra ele começar E eu sou o nível mais baixo Galera, nível 9 Tem um com arqueiro Um com escudo e espada Espada longa Um com De samurai É Capturar a bandeira E matar os heróis aí Do inimigo Pra gente estar Avançando Beleza Já tô com A A A A cavalo mesmo A gente vai aqui pro ponto B Todo mundo vê o ponto B? Ninguém vê o ponto C? Tá, então vamos focar aqui Vamos Se a gente pegar dois pontos Já ajuda muito Esse cavalo é bem lento, né O inimigo capturou o ponto Capturou o ponto Vamos capturar o ponto Aqui Pô, vai matar o cavalo? Só mata esse aqui Pronto, já eliminamos um deles Eliminamos o outro Quando falo eles, galera É os principais Os líderes Aqui tem um arqueiro Tá tentando eliminá-lo Se eu cair pra ele Vamos chegar novas unidades aí Pra não estar reforçando Pra gente matar ele Aê, matamos Aê, matamos Os caras são melhores que eu, hein Ingeu nova Pá Eita Chegou mais uma play aqui A gente tá recuando um pouquinho Falta eliminar esse maluco aqui Só que eliminar esse maluco aqui Já fugiu Vou tentar fugir Tomando um pouco de dano Cadê ele? Cadê ele? Fugiu ou morreu? Cara, é muita coisa É muita coisa, velho Boa Ó, tem um play aqui Boa Assistência Matamos Botar minhas unidades aqui Agora ataca Os comandos são muito parecidos Com a multiplayer, mano Vamos estar avançando aqui Ah, tem um play aqui, mano Tá matando ele Assistência Eu não cheguei a matar Tem uma galera aqui Nessa ponte Entrou aqui Não Ué Ah, ele só mandou atacar Olha, ele tá vindo Ó, tem um play aqui Chegando aqui agora Esse play não morre não, mano Caraca Morre Ah, assistência Qual era? Bateu o cara pra caramba Só se tu não der o último golpe, mano Desce A gente tá perdendo A gente tá perdendo Todo o plástico Ih, a gente tá cercado Não, a gente tá cercado aqui Ah, não consigo sair Caraca Morremos A gente vai ressurgir agora A gente foi cercado, mano Achei que tinha uma Tinha mais defensores aí Do nosso lado Tá, a gente pode estar Escolhendo um ponto pra ir Vamos Vamos surgir aqui Estou com os nossos arqueiros Eu vou levar eles mesmo O que acontece? A gente perdeu o B Galera Eu acho O A não tem ninguém, mano Eu vou pro A Galera, tá toda no B Toda no B Toda no B Eu vou tomar o A Já que, né Tem ninguém defendendo Ó A gente tomou o C Nossas unidades estão avançando aqui E nós Pronto, tomamos o A Agora a gente vai Cadê o cavalo? Pô, meu cavalo O cavalo sumiu Tá Vamos mandar Vamos avançar aqui E agora eles estão saindo do B, mano Eles estão avançando ali Eu acredito que por C Aí a gente vai pegar Aqui o B Nas costas Onde não tem ninguém Ou seja, a gente vai tomar os três pontos aí Sozinho A gente tá tomando aqui Cadê as minhas unidades estão chegando E aí a gente vai Atacá-los por trás Olha, estendo por C A gente vai chegar por trás e E E ajudar a recuperar A gente, ó Tomamos aqui Pronto, minha unidade está aqui Nossa, o dano desse arqueiro é muito grande Eita, poxa Dois players Dois players Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai daqui Chegou o reforço, mano Ah Sozinho também é demais, né? Mas vamos matar eles agora Boa Show Conseguimos tomar mais pontos que eles Eles deram warning de todo mundo para os mesmos pontos, né? Então a gente só aproveitou E Tomou aquela Aquelas Duas bandeiras O que dificultou para eles Bastante Cara Que jogo Insano Que jogo Insano Que jogo Insano Beleza Agora a gente está aqui A gente pode Fale com o xerife Para completar a missão Beleza O coração está vacilando Complete qualquer teste de coragem Tá A gente aceitou outra missão aqui Vamos ver aqui Onde a gente tem que ir Vamos lá Vamos fazer mais uma missão E aí Todo dia vai ter vídeo, hein, galera Vamos fazer um treinamento aqui Da nossas tropas Beleza Beleza, galera Aqui a gente já está para Convocar uma unidade A gente vai treinar estes É o único que tem Que seriam os lanceiros Levá-los até aqui Ó, F2, gente Quando eu estou no local Eu quero que eles me protejam Eu aperto F2 A cavalaria vai vir, ó Beleza Com eles nessa formação A cavalaria não consegue avançar Todo mundo sabe A maioria que gosta desse game Cavalo e lance Não se dão bem, né Então Vai fazer o último ataque Pronto Com comparação a eles A gente perdeu uma unidade Acho que foi essa E foi porque foi atropelado Tá, a gente vai interagir aqui Com o ponto de suprimento A gente vai trocar de unidade agora Vamos com os arqueiros Vamos levá-los aqui Eles vão fazer a formação Asa Ataca 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 Vamos quebrar aquele fronte Ataca Vamos quebrar aquele fronte A fortaleza Abra-la Ataca 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 Destroie-la Beleza Treinamento concluído Vou ter que falar com o guardinho aqui Treinamento completo Então a gente compra o completo E a gente já sabe que formação F2, F1, F3 A gente faz algumas formações Que serão úteis Tá, a gente tá aqui de volta Ah, eu concluí essa missão Não foi não Tá de noite, é isso? Ah, tá de noite Treinamento, falei com o estudioso de guerra Para concluir essa missão Quem é o estudioso de guerra, mano? É tu? Pô Eu acho que é tu É isso mesmo Aqui ele me dá outra missão Os engenheiros de cerco Estão oferecendo instruções de artilharia Para quem quiser Que tal dar uma olhada A gente vai aceitar E vai ficar para o próximo vídeo Da gente trazer aí Esse treinamento Com unidade de cerco, galera De artilharia, perdão Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Fiquem com Deus Um forte abraço Em breve Vou estar arrumando uma câmera Para a gente estar juntos Cada vez mais juntos Vamos pegar essas premiações Aqui no nosso canal Beleza? Forte abraço Fica com Deus É nóis Valeu, falou Fui